Música Pois é, eu sou do esporte, que eu diga, né? Muita gente já fazendo críticas aí, bem incontudentes com relação a alguns jogadores, eu discordo. Não pela propriedade da crítica em si, do direcionamento. Mas a gente saber que não dá pra cobrar, gente. Pelo amor de Deus, um entrosamento, cobrar certas situações. Quando, na verdade, a gente teve o quê? Duas semanas, Lenilda? De treino, antes da gente entrar literalmente no debate aqui, no pós-jogo. É pior do que o tempo curto de treinamento, Alessandro. São os desfalques, a gente tá com um time totalmente desconfigurado, um time que nunca jogou junto, um time que tá iniciando a temporada. Então, é complicado. Pois é, então, das duas semanas, pra gente fazer uma lembrança aqui agora, uma semana foi a parte física, e a segunda semana puxando um pouquinho pra parte técnica, né? Mas ainda é física, porque coloca-se a bola nos pés dos jogadores, mas a ideia é que ele sinta-se, aspas, enrolado, né? Vamos dizer assim, como um bombom. Toma um confeito, toma um chicletezinho aqui, a criancinha. Mas ele sabe que a bola ali é só um engana-bobo pra poder fazer, dar uma puxada mais pela parte física. E, é claro, deve ter tido algum trabalho tático, né? Porque não poderia ser diferente a essa semana agora, como foi hoje. Hoje teve a derrota pro CRB, e uma partida dentro da dinâmica do esporte nesse momento, uma partida muito difícil, como foi, e tal aí, perdeu de 1x0 fora de casa. Mas antes, antes da gente falar dessa Copa do Nordeste, literalmente aqui, né? Mas vai ser por aí meu discurso, tá, gente? Eu já vou dando aqui um prefácio do que vai ser a minha visão com relação a essa partida de hoje. Pedir pra que você se inscreva no canal, acione o sino das notificações, forneça o like e venha pra cá. Seja membro do nosso canal, sem seu like, não há, não há como crescer. E sem o seu convite pra outros rubro-negros. Convida outros rubro-negros, amigos, amigas aí, pessoal. Manda o link nos grupos de WhatsApp, pra que a gente possa crescer ainda mais, tá bom? E só explicando pra você, torcedor do esporte, com relação à nossa dinâmica aqui do pós-jogo, não serão todos os jogos que nós faremos, como a gente tava fazendo no Campeonato Brasileiro todo, a transmissão, tá? Por exemplo, sábado que vem, provavelmente, tem alguma coisa em cima disso aí. A gente já vai ver a escalação do nosso time, né? Para poder fazer, trazer as melhores informações pra você, torcedor do esporte. E, claro, o pós-jogo aqui, né? Como é, já é uma regra, né? Como já tem essa qualidade. Então, vamos, então, estartando aqui esse pós-jogo do esporte. Lenilda, eu vou, inclusive, aproveitar essa parte que você vai começar a falar aqui do primeiro e do segundo tempo, da tua visão do esporte. E depois a gente vai pra, né? Por partes, por assuntos, né? Dividir aqui, coletando tuas informações e as minhas, e do torcedor rubro-negros que tá com a gente. Mas o que é que você viu desses pouco mais de 90 minutos dessa derrota para o CRB fora de casa, né? Contra esse time alagoano. Vamos lá. Bom, quando o time volta, de fato, oficialmente a jogar, existe sempre uma grande expectativa por parte da torcida, por parte da mídia, por parte da imprensa, enfim. E por parte dos próprios torcedores, e torcedores não, jogadores e comissão técnica, de que o time comece a evoluir o futebol, no caso do esporte, diferente do futebol que terminou o ano praticando. Mas a gente sabe que começo de temporada é dificílimo. O esporte hoje, ele começou, voltou aos seus jogos, enfrentando o time do CRB, um time que é bem estruturado, um time que já tem um esqueleto, já tem um time entrosado, tem bons jogadores, como o Marcinho, como o Diego Torres e como outros, que a gente sabe que já tinham feito uma temporada boa e já começaram fazendo também. Então, não era fácil o jogo de hoje, assim como não vai ser nenhum, mas especialmente hoje, porque era a volta do time para participar de uma competição oficial. acima de tudo, foi um time completamente desconfigurado, um time que não veio os times titulares, não foi o time que treinou durante a semana, que poderia ter trazido uma qualidade técnica maior, um desenvolvimento melhor. Foi um time que não vinha, inclusive, ter um vazamento até no treinamento, então acho que isso tem que ser considerado também. Acho muito precipitado a gente fazer críticas fortes a alguns jogadores e particulares, inclusive os novos que se apresentaram hoje, porque não teve tempo de se adaptar, não teve tempo de entrosamento, treinar é extremamente diferente de jogar. Então, assim, o que eu vi do esporte hoje, sobretudo no primeiro tempo, foi muito mais transpiração do que inspiração. Foi um time que começou o jogo com muita vontade, com três ali fazendo 4-3-3, mas um time, mais uma vez, talvez a falta do Gustavo fez com que isso predominasse, a falta de criatividade no meio de campo. Foi muito mais na base da raça, muito mais na base da vontade. Esse foi o esporte do primeiro tempo, que nos minutos iniciais ainda tentou jogar com linha alta, forçar a jogada no campo do adversário, mas faltou qualidade, faltou entrosamento, faltou criatividade. Nem os volantes que entraram, novos, e nem o próprio Everton Felipe, conseguiram fazer essa ligação com qualidade entre a defesa e o ataque. Então, o primeiro tempo do esporte foi muito ruim. Eu vi um time afobado, os jogadores querendo muito mais mostrar raça do que parar, ver o jogo, ver o campo, tentar tocar bola, tentar trabalhar a jogada. Esse foi o primeiro tempo que eu vi no esporte, um time muito mais tentando mostrar raça do que técnica. Mas é muito cedo para se falar tecnicamente de cada jogador. Obviamente que já deu para ver alguns jogadores que minimamente se destacaram, mas deu para ver também outros jogadores que a gente pensa que talvez não tenha, não se enquadre dentro de um perfil que nós esperávamos para o ano de 2022. Meio que zerar o que aconteceu no passado e começar com um novo formato. Também é muito cedo para se cobrar do Florentino, até porque, pelas substituições que ele fez, pela forma como ele viu o jogo mais uma vez, e a gente sabe que o Florentino tem sempre uma boa leitura do jogo, ao fazer as suas substituições, e ele fez quatro substituições, com essas substituições já deu uma cara nova ao time. A gente, um pouquinho depois, a gente vai começar a falar de alguns setores específicos, como o caso de Juba, que no segundo tempo já foi liberado para jogar mais. Por quê? Porque ele trouxe, com a entrada do Jaderson, ele trouxe o Florentino, trouxe o Alessandro para a lateral, para fazer a do Diego, e o Alessandro ficou mais fixo e o Juba que foi liberado. Com a liberação do Juba, para fazer um melhor e mais frequente apoio ao ataque, o time já começou a ter uma cara nova, começou a ter mais qualidade nos cruzamentos e na chegada. Então, com a visão de Florentino, ele mexeu nos lugares certos. Ele tirou, por exemplo, o Everton Felipe, que não fez uma boa partida, que parece que a impressão é que ele carrega nas costas a responsabilidade de ser o cara desse time, e ele não vai ser o cara desse time. Ele vai ajudar sim, ele pode ajudar sim, mas ele não vai ser o protagonista desse time. Então, ele precisa tirar isso das costas dele. E aí, quando o Everton Felipe saiu, que o Alanzinho também entrou, melhorou também o time, mas é muito pouco ainda para a gente exigir tanto de cada jogador e ser tão incisivo e tão contundente, como você falou, nas próprias críticas com relação a esses jogadores e ao comando técnico. Eu vi um time que pode sim evoluir. De fato, eu esperava um time minimamente mais propositivo, mais organizado, mas com tudo isso eu ainda dou desconto, porque não era de fato esse time que iria entrar hoje, que iria estrear em uma competição oficial. Então, o Florentino trouxe o que ele, vivenciando lá, encontrou de melhor. A gente estava essa semana fazendo essa parte de tentar descobrir o time, né? O Boris da Transamérica trouxe o que seria o time do esporte. Não sei se eu ainda tenho aqui, porque talvez eu tenha corrigido. É, eu corrigi aqui. Mas algo em cima disso aqui. Maílson, que realmente treinou, realmente treinou. Maílson, Everton, Thierry e Chico, aquela altura do campeonato. Ou Renzo, depois, né? A gente colocou o Renzo. O Adrian não estava nesse time. Era outro atleta agora, não lembro aqui. Não, perdão. Pulei, foi tudo aqui. Maílson, Everton. Ia ser o Everton na esquerda, o Juba na direita, ou... Diga. Não, vá, por favor. Você está melhor de memória do que eu aqui. O que eu quero dizer é o seguinte. Houve um treinamento dessas duas semanas. Houve um treinamento com o time. Se esperava, como aconteceu, mas num momento muito, né? Em cima da hora aí. E não dá para fazer um treinamento com quem a gente acha que vai jogar. Tem que fazer um treinamento durante a semana com quem a gente tem a certeza que vai jogar. E foi o que aconteceu com o Florentino, com a comissão técnica. Escalaram durante a semana o time que iria. Agora, houve a Covid. Aí não dá para ter essa convicção. E não é problema do esporte. É um problema de saúde que a gente está enfrentando. Então, não jogaram alguns... Não foram para o planejamento aí alguns jogadores que treinaram ainda essa semana como titulares ou estavam no esquema. E daí, por diante, não dá mais para cobrar porque de última hora, na sexta-feira, falava-se... Ah, não. Mas se sair ainda, depende do BID. Depende, aspas. Depende, aspas. É uma primeira partida. Ninguém ia colocar a turma sem despreparar. Por exemplo, o Blackson faz aí o R$10,00. São dez dias. Dez dias para ele ir para a física. Está errado? Não, porra. É início de temporada. Esses dez dias aí é para que o cara não se contunda durante o ano, com simplicidade, com facilidade, de qualquer forma aí, principalmente na parte muscular. Então, não dá para cobrar. Me perdoe quem está dizendo o contrário, mas não dá para cobrar do Florentin, concordo em número de gênero e grau com o Lenilda, e também não dá para cobrar 100% dos jogadores. Hoje, hoje, a gente vê lampejos de uma partida, de um time que a gente acha que pode, que vai, ah, o segundo tempo melhorou com a entrada de Alanzinho. Não é por aí o caminho. Hoje foi. Bora ver o que vai dar isso aí. Porque não tem a galera que foi contratada e não tem gente por causa da Covid. Então, é um time que foi colocado, como que ele diz assim, toma camisa e, bicho, é tudo e tranquilizar o cara, principalmente o pessoal da base. Jamais eu vou chegar aqui e dizer, por exemplo, que o lateral, o menino lá, que foi muito, foi assim, para uma primeira partida, o Diego, não dá para dizer, ah, Diego, tu não presta, tu é ruim, tu é aquilo. Como não dá também para dizer aqui que, quem mais, meu Deus, é que o Denner, que é outro atleta aí que foi um pouco, não é nem criticado, porque a gente espera olhar o cara estreando, jogando com a camisa nova, motivação, mas, gente, o básico de um futebol, de um futebol, que é um esporte coletivo, é entrosamento. Primeiro tem-se o entrosamento, depois do entrosamento é que vem, mito, vem a parte física, primeiro, depois a parte de entrosamento, que o físico te dá essa musculatura, de condição, de se entrosar, de correr mais, de abrir espaço, de cruzar, de raciocinar bem, que muitas vezes, muitas vezes não, isso não sou eu, isso é técnico, e com técnico, a gente, a parte técnica a gente não discute, a gente faz um debate, mas não vai contra, porque não pode ser contra, tem estudos, quanto mais fisicamente você está, quanto melhor fisicamente você está, mais você vai render, principalmente quando são esportes, quando são ações que dependem do teu físico, e tudo na vida depende do físico, seja o mental, que você tem que estar bem condicionado para sentar bem para a musculatura, para sentar com a parte emocional, tudo, e esporte não vai fugir disso, pelo amor de Deus, não vamos colocar uma cobrança, um peso nas costas do técnico, da diretoria, dos jogadores, dos guris, principalmente, dos novatos, um peso que não existe ainda, tenham calma, pelo amor de Deus, que o Dene falhou, e algumas vezes falhou, teve um momento que eu me lembrei, que eu me lembrei do volante que saiu, do Negão, é... Marcão. Oh, meu Deus, Marcão. Marcão. me lembrei do Marcão, a bola, sim, a bola sobrar, e a bola ser do Dene era ali, e não acontecer, o gol também foi, próximo do Dene, o Rai voltou, também não pega, mas a obrigação não é do Rai ali, pelo menos no primeiro momento que eu vejo. Na verdade, no gol, na minha visão, o gol começou com a falha de Everton Felipe, que perdeu a bola, houve a mudança, o toque de bola do time do CRB, chegou em Marcinho, os nossos volantes deram muito espaço, não se pode deixar na frente da área o jogador dominar, olhar, escolher o canto, chutar, e ninguém chegar junto para pelo menos combater, não se fez uma pressão no jogador portador da bola. Então, a distância que o Dene estava do Marcinho não se permite numa cabeça de área. Então, na minha visão, ele falhou, sim. Eu acho que a aproximação para fazer pressão no homem da bola tem que existir, sobretudo, quando ele está de cara para o gol, quando ele está ali na frente da grande área. Agora, se a gente for falar quem gostou ou quem não gostou, tenho vários jogadores aqui que eu não gostei, mas é muito cedo para se falar sobre isso. A gente pode até falar, mas a gente não pode ser contundente numa crítica. Não foi bem na partida, mas dizer que o cara não presta, que isso é jogador, isso é jogador. é um lado, e um tempo que foi que o cara Parqueata? Vale? Peraí que o cara